Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física e Matemática. Estamos aí num projeto de instruir o vestibular da UERJ 2015, discursiva de matemática, questão 5, que diz o seguinte. Um tubo cilíndrico, cuja base tem o centro F e raio R, rola sem deslizar sobre o obstáculo com forma de prisma triangular regular. Bem, se ele é regular, todos os lados são iguais e ele tem ângulos de 60 graus, combinado? As vistas das bases do cilindro e do prisma são mostradas em três etapas desse movimento, nas figuras 1, 2 e 3 que vemos a seguir. Ou seja, ele está aqui, encosta, sobe, atinge o topo e desce e chega aqui no final. Tranquilaço? Admita que as medidas do diâmetro do círculo e o centro de centro F e a altura do triângulo ABC são respectivamente 2 raiz de 3. Então, essa medida aqui é 2 raiz de 3. C é o diâmetro, o raio dessa criança vai ser raiz de 3 e a altura disso aqui vai ser 2 raiz de 3. A partir das alturas eu tenho como descobrir os lados se eu precisar. Tranquilaço? Durante todo o percurso, o círculo e o triângulo se tangenciam, determina o comprimento total de decímetros do caminho descrito do centro F do círculo que representa a base do cilindro. Então, esse bichinho andou daqui para cá, aqui ele faz um giro, tem um pedaço aqui circular e vai andar daqui para cá. É isso aqui, é essa medida aqui que ele está perguntando, tá? Mas aqui fica muito embolado para fazer, então eu deixei esse desenho aí, deu um pouquinho de trabalho para fazer e eu desenhei a metade da trajetória que é o suficiente para a gente enxergar o que está acontecendo aí. Bem, duas coisas para a gente entender aí, primeiro a gente saber quais são os ângulos envolvidos nessa história, tranquilaço? Então eu tenho esse ângulo aqui que me interessa saber qual é o valor dele para poder ter uma noção do quanto ele anda nessa linha aqui que eu reforcei. Enxergaram? Então vamos lá. Bem, aqui eu tenho 60 graus, tudo bem? Então, aqui no cantinho de cima, 60 graus, mais 90, mais 90, 180, mais esse ângulo, vou chamar aqui de alfa, que você quer saber, somado tudo, dá uma volta completa, então dá 360. Então o alfa vai ser 360 menos 180, 180, 180, 180 menos 60, eu vou ter um alfa de 120 graus, então esse alfa aqui tem 120 graus. Bem, outra coisa que eu preciso saber é quanto é que é esse ângulo aqui, ele, essa linha verde aqui que eu estou reforçando em preto para você enxergar, ela é bissetora, então eu posso descobrir quanto é que é a metade desse ângulo. Já deixei essa linha, essa linha não tinha em lugar nenhum, aí eu deixei, vou reforçar ela bem para você enxergar, enxergou essa linha aqui, essa linha vai me ajudar a enxergar quanto é que é esse ângulo, porque se aqui eu tenho 90, e aqui eu tenho 90, esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, tem que fazer 180 graus, porque fazem parte de um quadrilátero, tá legal? Agora, quanto é que é esse ângulo aqui que eu estou esquecendo, ó, quanto é que dá esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui vai dar 30, porque esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui, legal? Mais 90, 120, mais esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, vai ter que dar, bem, o quadrilátero tem 360 graus, gastei 90 aqui e 90 aqui, e sobram 180, então o meu ângulo beta tem 60 graus, tranquilaço? Fazendo com que a metade dele, que eu vou escurecer aqui, beta dividido por 2 tenha 30 graus. Sabidos os ângulos, a questão não fica mais tão difícil, tá? Primeiro, porque eu preciso, dessa medida daqui, vou ter que dar um colorido verde, ó, preciso saber dessa medida daqui, porque você vai andar o lado aqui menos essa medida, tá, colasso? E essa medida, ela vai ser, ó, cateto oposto, chamar ela de X, essa medida aqui eu estou chamando ela de X, dividido pelo cateto adjacente, que nada mais é do que o raio do círculo, vai ser, ó, a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, fazendo com que X seja igual a 1, tranquilaço? Agora vamos lá. A outra coisa que eu preciso saber é quanto é essa medida daqui, o próprio lado, quanto é que vai ser o lado, porque essa linha em verde aqui vai ser o lado todo menos esse 1 que eu acabei de calcular. Tá? Tranquilaço? Então, quanto é que é o lado, ó? Mais uma vez, o que que a gente pode fazer, né? Isso aqui é lado, raiz de 3 sobre 2, mas de repente você não sabe isso de cor. Vamos pensar em termos de trigonometria de novo, ó. Se esse ângulo aqui é de 60 graus, eu vou ter que o seno de 60 graus vai ser 2 raiz de 3 dividido pelo lado. Só que o seno de 60 graus é o quê? Raiz de 3 sobre 2 vai ser 4 raiz de 3 sobre L, raiz de 3, então se as mãos vão embora, fazendo com que o lado do seu triângulo seja de 4 unidades aí. Gente, falamos tanta coisa que eu esqueci até qual é a unidade, né? Tá tudo em decímetros. Olha que tipo de bobeira que a gente dá, né? Então, tá tudo em decímetros, a medida que você vai ter no final aí também vai ser em decímetros. Agora ficou tranquilo, né? Porque quanto é que ele vai andar, ó? Ele vai andar esse arco daqui, que vai ser, ó. Se fosse uma volta completa, seria 2π multiplicado pelo raio. Mas só que como é 120 graus, 360 dividido por 120 dá 3, então isso aí vai ser um terço de uma volta. Tranquilaço? Mais essa medida daqui, uma vez, mais essa medida aqui, uma segunda vez, porque ele anda do outro lado também. Então, o raio que ele está dando aí é de raiz de 3. Então, você vai ter 2π raiz de 3 dividido por 3, 3 mais 3, 6. Já é uma resposta, tá? Aqui você já matou a questão. Por questão de elegância, vou tirar o mínimo múltiplo comum. Então, esse 6 vai virar 6 vezes 3, 18, mais 2π raiz de 3, tudo isso dividido por 3 e a sua resposta está em decímetros. Que questão bonita, hein, pessoal? E bem contextualizada, né? Que é uma coisa que você pode querer saber aí. Por exemplo, um sistema de amortecimento, um carro que passa sobre um obstáculo e por aí vai. Bem, pessoal, deixa aquele like para essa questão belíssima. Compartilha com os amigos se você gosta do trabalho. Compartilha com os inimigos se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço.